Vamos nessa, gente. Hoje, a minha inspiração do título da live veio dessa postagem aqui do Adriano Genturco. É um professor, foi do IBMEC ali, de mim, do IBH, hoje em dia, não sei se ele continua lá, é um italiano casado com brasileira, com a Luciana, um libertário coerente, ele é libertário, ele vai detonar o Estado sempre, ou quase sempre, e ele aponta exatamente para essa incoerência. 11h59, a verdade não existe, tudo é relativo. Meia-noite, o Estado tem que combater fake news. Quer dizer, eu peguei daí a ideia, e aí a gente vem para essa decisão. Gente, o Twitter e o Google estão rebatendo as decisões do Alexandre de Moraes, chamando de censura prévia. Eu li as notas das redes sociais, é cheio de dedos, não tem o meu tom, não chama de chante, não fala assim, ô rapaz, pô, pega leve aí, tá exagerando. É uma coisa assim, data máxima vênia, respeitamos muitíssimo a decisão, mas, ministro, isso pode caracterizar censura prévia, afinal de contas, o V. Exª não está apontando o ilícito. V. Exª não está dizendo qual postagem tem que ser tirada, está banindo toda uma conta, porque a pessoa, de repente, é uma ameaça. Isso está meio esquisito para o marco regulatório, do marco civil da internet, até para a lei brasileira. Isso está meio estranho, V. Exª. Rapaz, quando os censores, quando o Torquemada, quando o Torquemada vira e fala, Papa, a Inquisição foi longe demais, você para para pensar, se não está exagerando na dose. Essa metáfora acabou de surgir aqui, por isso que eu gosto da live. A live tem essas coisas. Pode ser que, uma vez ou outra, saia uma bostejada violenta. Dessa vez, me parece que ficou legal, com a exceção de que o Torquemada nunca criticou o Papa pela Inquisição excessiva espanhola. Ele gostava, como instrumento do poder sobre os outros. Mas, as redes sociais são os nossos censores da era moderna. Eles são os inquisidores. Eles estão dando strike aí a torto direito. Eles estão banindo o presidente dos Estados Unidos e mantendo o porta-voz do Talibã. E mantendo o ditador socialista Nicolás Maduro. Eles estão com esse critério que persegue a direita e que é meio subjetivo e que não tem um critério muito bem definido. Eles, esses caras, que eu recomendo muitíssimo que todos leiam o livro Os Manipuladores. Quem é assinante do Clube Ludovico, melhor clube de livros do Brasil, já está com ele em mãos. Vale muito a pena ler esse livro. Eu li mês passado. Clubeludovico.com.br. Usa o promo code CONSTA10 para ter 10% de desconto. Melhor clube do livro do país de longe. Quem lê esse livro vai entender o fenômeno. Tem interesses, tem poder e tem um viés ideológico natural da cabelo roxo. Do algoritmo que eles usam, que é o cabelo roxo. Agora, com pelo no sovaco. Agora, se os censores estão falando, Xande, na boa, cai entre nós aqui, papo de boteco, tu foi longe demais. Cara, é porque a coisa está feia. E se é o Lula acusando alguém de corrupto? Isso é a Suzane von Rochftan falando para alguém, você não tem sido um bom filho. Não dá. Então, assim, acabou, né? Não dá para manter a narrativa de que não, é um vício de origem. Não, tem algumas questões que eu realmente critico. Não, é legítimo criticar as decisões do Supremo. Não, para, porra! Vamos aceitar que a coisa extrapolou para além de qualquer limite tolerável. Os censores estão dizendo que o ministro tucano passou do limite. em relação à censura. Ponto. Quem não acordar depois disso, não acorda nunca mais.